Pega a garrafa lá! Me dê! Me dê! Me dê! Venha! Me dê! Pega, rapaz! Me dê! Traga! Traga! Vai! Traga! Traga! Pega a garrafa aqui, vá! A garrafa aqui, ó! Pega lá, vá! Me dê aqui, vá! Me dê! Me dê! Traga! Traga a garrafa! Me dê, rapaz! Me dê! Pega aqui, ó! Pega lá! Me dê! Traga! Me dê! Me dê, rapaz! Me dê, vá! Me dê! Me dê! Pega! Me dê a garrafa! Você tá me dando aí, que eu tô agarrafa! Me dê! Me dê! Me dê, ó! Me dê, ó! Me dê! Pega lá! Pega ali ó, ó Pega Me dê Trás Me dê a garrafa Me dê Me dê, Lu Rapaz, é a garrafa aqui Você mesmo que eu tava correndo aí Pega lá, ó Vem Vem Já Vem Vem O que é isso? Cansou Trai Traga Cansou Rapaz no outro ele saiu tão bonito